alta, por causa das viagens de férias, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais. Ana Rebeca Passos está chegando ao vivo para a gente bater um papo sobre esse assunto. Ana, seguro já diz tudo a palavra, né? Deixa a gente mais seguro, né? Bom dia. Renata, bom dia para você. Seguro, exatamente. E aí, conversando aqui para entender melhor, não é? Que tipo de seguro é esse? A gente não tem ideia da necessidade que se tem, não é? De você garantir o que é seu, tá? Vou explicar melhor. A gente vai citar aqui dois tipos de seguro, por exemplo, o seguro residencial e o seguro automotivo. O automotivo, né? Todo mundo tem na mente, ah, eu quero ali proteger o meu carro, não é? De um assalto, dele ser roubado, não é? De um acidente, enfim. Mas a gente não lembra que o seguro residencial também é um investimento para proteger, não é? Um patrimônio seu, assim como o carro, assim como o veículo. E cresceu bastante a adesão a esse tipo de seguro residencial em 2023 no Brasil, 13%. Como a gente tem esse dado, o Cicred, não é? Que é uma cooperativa de crédito, trouxe para a gente esse levantamento. Por isso que a gente vai explicar melhor, porque a gente nem tem conhecimento que existe um seguro residencial. A gente fala com o Ítalo Oliveira, gerente de relacionamento do Cicred. Cicred. Bom dia, Ítalo, para você. É isso, não é? É garantir, não é? Dar-lhe segurança realmente ao que é meu, não é? Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem. Exato. Você falou tudo. O seguro, ele é uma proteção, né? Onde ele garante ao seu segurado uma melhor segurança, uma garantia de que, em caso de algum dano, ele não venha a ter prejuízos financeiros, né? Ele vai ter toda uma gama de um serviço de assistência, caso ele precise. A cobertura é muito ampla, ela cobre desde incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, quebra de vidros, danos elétricos. É um seguro bem completo, né? E garante ao seu segurado também esse serviço de assistência. Precisou de um chaveiro, alguma pane hidráulica, elétrica, tudo isso está incorporado dentro da apólise do seguro. Até uma tubulação que se estoura ali, vocês também têm essa assistência? Exato, exato. Não é necessário que haja o evento principal, que seria um incêndio ou uma explosão, para que esse seguro seja acionado, né? Digamos que houve uma oscilação da corrente elétrica, ou houve algum dano elétrico, ou também um dano hidráulico, e isso está coberto na apólise também. É isso que eu quero te perguntar. E aí, eu achava que esse seguro era só, ah, vou viajar, vou colocar a minha residência no seguro. Não, eu posso estar na minha casa também, né? E a minha casa está no seguro. É assim que funciona? Sim, sim, claro. Essa cobertura, ela vigora durante um ano, né? Então, assim, você está durante o ano inteiro tranquila, né? Exato, exato. E a cobertura, de fato, ela vai de acordo com o teu perfil. Se você, por exemplo, você opta por uma cobertura para roubo dentro do interior da residência, também existe a cobertura, né? E outras coberturas que, por acaso, venham a surgir dentro da tua necessidade, né? Como, por exemplo, vidros, como eu já tinha mencionado, né? Ou seja, é garantir o seu patrimônio mesmo. Então, vamos lá. Quem é que pode ter acesso a um seguro como esse, não é? Funciona da mesma forma como um automotivo? Olha, eu quero esse plano aqui, não é? Garante, como você disse, a parte de incêndio, de fússil. Como é que monta esse planejamento, esse plano para contratar um seguro? Exato. Qualquer pessoa, ela pode ter seguro, na verdade. Então, você vai mensurar quanto aquele imóvel, ele tem o valor do mercado e você estipula esse valor como cobertura. E é um seguro, vou ser bem honesto com você, é um seguro que não é caro, as pessoas não têm o conhecimento que ele existe, ele existe sim, né? E é um seguro muito acessível. Ou seja, eu posso... Agora, para isso, eu tenho que ser um correntista, né? Eu tenho que estar ali associado ao Cicred. Como é que eu faço? Demora muito para vocês me avaliarem? Eu posso chegar no Cicred, apresentar minha documentação e no mesmo dia eu já posso ser associado ao Cicred? Sim, com certeza. Com certeza. Qualquer pessoa, ela pode ser associada ao Cicred, contratar esse seguro, como tantos outros que nós dispomos, né? Como seguro automóvel, seguro vida, seguro empresarial. E a cada ano que passa, as pessoas, elas têm esse conhecimento, né? Que de fato o seguro, ele é um investimento. Ele vai garantir o teu patrimônio em caso de algum dano material. Onde fica o Cicred em Caruaru? Que horas funciona? Certo? Isso é para a gente reforçar aqui a importância desse tipo de equipamento, né? Tem crescido muito nos dias de hoje. A gente percebe que a violência aumentou, não é isso, não só para carro, mas nossa casa também é invadida. Então, esse tipo de equipamento vem para garantir o que é nosso. Então, aonde fica o Cicred? Que horas? E reforça a importância. Ó, o Cicred, ele fica localizado na rua Saldanha Marinho, 34. E qualquer pessoa, ela pode se associar ao Cicred. Nosso atendimento é das 9 às 15 horas. Tem lá uma equipe pronta a atender quem, assim, quem desejar, né? E é isso. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer interesse, pode nos procurar que tem uma equipe lá pronta a atender todo mundo. Eu tenho só uma dúvida. Você falou o preço do mercado do imóvel, né? Isso não quer dizer o tamanho da causa, assim, não. O preço que é avaliado é o que vai, como é que pode dizer assim, ser um ponto de apoio, né? Para garantir esse seguro. Exato, isso. Perfeito. Você fez uma colocação, é bem por aí mesmo. Ou seja, então a minha casa pode ser pequena, ter um valor X no mercado, mas ela pode ter um seguro também. Claro, claro. Visando o seguinte, é para que você não fique desamparada, né? Em caso de algum evento, né? Um incêndio, uma explosão, queda de um raio, até mesmo assim, explosão de um botijão de gás. Tudo isso está coberto no seguro. Se eu estiver viajando, o seguro também pode ser acionado? Sim, claro. Sim, claro. Ele vai estar vigente um ano, né? Então, durante um ano, você vai estar com sua tranquilidade garantida. Muito bem, Ítalo. Muito obrigada. Ítalo Oliveira, gerente de relacionamento do Cicred. Falando um pouquinho para a gente sobre a importância, Renata, desse tipo de seguro, que é o seguro residencial. Assim como você tem o seu automóvel, já se preocupa em colocar ele no seguro, né? Para você se garantir. Infelizmente, a gente está à mercê da violência, não é? A gente não sabe o dia da manhã. A gente conversava aqui, o Ítalo disse que já teve o veículo dele roubado da frente da casa dele. Então, isso acontece, infelizmente, no nosso país. Então, quando a gente tem o seguro ali para garantir aquele patrimônio, a gente não quer ser roubado, tá? Não deseja para ninguém. Mas se a gente tem que, como optar por algo para proteger aquele patrimônio, o seguro está aí, né, Renata? Pois é. Ótimo. Tem que fazer, minha gente. Obrigada, Ana. Nove horas e quarenta e sete minutos.